Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Ó, gente, a gente está aí nas ruas, mais um dia de trabalho, a gente vai hoje mostrar a cidade de Salgueiro, estamos saindo agora, vamos mostrar um pouquinho da nossa querida Salgueiro Pernambuco. Olha como está bonita a nossa cidade, hoje está um dia nublado, um dia um pouco frio, não é o normal aqui do nosso sertão de Pernambuco, mas como vocês estão vendo, é um dia bastante nublado na cidade de Salgueiro, Pernambuco, e a gente está com uma vista muito bonita da nossa cidade. Olha, aqui à frente é o bairro do Divino Espírito Santo, bem ali no meio vocês vão ver um pedacinho do açude, um pedacinho ali do açude velho, ali a parte central de Salgueiro, e a serra que está bonita, a serra está toda nevoada, ali a parte da serra do Cruzeiro, com bastante nevoa hoje, então está assim o nosso sertão de Pernambuco, a nossa querida cidade de Salgueiro, hoje com bastante névoa, né? Mas está bonita. Então aquele abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, nos acompanhem que a gente vai lá na parte do centro, mostrar um pouquinho lá do centro da cidade, do açude velho, então acompanhem aí durante todo o dia, na TV Vaqueira. Um abraço gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Serra do Cruzeiro ali, bem bonita no nosso... Bom dia! No nosso sertão. Tchau gente!